Pessoal nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo pra vocês como é que está o parque nesse exato momento São 5 horas e 5 minutos da tarde, 17 horas e 5 minutos Só termino esse vídeo e mostrar pra vocês como é que está o parque nesse momento Eu estou acompanhando o vídeo pra vocês não perder nada, vamos comigo aí Bora, bora Não, depois vem do Tua Eduardo Marcos E o Tua Eduardo pra completar e já se preparando pra ver a Lua, Marta de séries Apreparando, Romero aqui dá pra botar, Demilson, Palmetinho já sobe de uma voz Vai começar mais uma chamada Alô Reinaldo Braga pra ver Braga, 31, 39, até na tira, passada na pedra do Neto, movimento Alexunes O Braque vai descendo, boi, bateu, brincando pro sul, trabalha o cavaleiro, descendo, recebe a cama no boi Doido faz a volta na cama no boi, vem do Tua Eduardo Marcos, vem Jascão, cita a boiada Vai pra faca, Doido desce, acredita, chama na canhota, segura na pancada do olho O revista, a força tenta não cair O bolão vai vendo o Tua Eduardo Marcos, que aproveita a voz Olha ele, olha o galequinho Você que é fã do Ex-Campeão Brasileiro, o Jorge Histório tá por aqui Com sua tenda montada aqui ao lado dos banheiros, tá no fundo do parque, aqui no final da pista do Parque Rufina Borba Você vem aqui, você que é fã do Ex-Campeão Brasileiro, aqui você tem de tudo, tá? Conécio, camisa, moletom e tudo mais, então vem pra cá Você é fã? Então vem comprar a camisa do homem Por aqui tá o bom do Brasil Mel de novo Vai comer alguma coisa, bora? Obrigado Tamo junto Chogo Abraço Outro Vou mostrar pra vocês, pessoal, né? No final da pista tem esse espaço aqui, ó Espaço bonito, aconchegante, né? Tipo uma praça de alimentação Fazer vocês se sentirem aqui, né pessoal? Quem não conhece, né? A estrutura aqui que é montada no Parque Rufina Borba Trazer vocês pra pertinho, né? O público que está a prestigião não é venda, né pessoal? Vendedor de camarão por aqui, aqui tem de tudo Os palhaços tentando ganhar seu pão de cada dia, né? Aqui, ó Presidente Paluca, como é que você tá? Tudo já, é a primeira? Vamos dar bevaca que tá por aqui, viu? Por aqui, na área Vou fazer um pouco, né? Pra vocês que estão aí em casa Ver como é que tá o parque nesse momento O Parque Rufina Borba, né? Aqui em Bezerros Aqui é a estandar organaca, né pessoal? Aqui é a estandar clínica do cavalo, né? Zé do Pony ganhando seu pão de cada dia, ó É 10 reais pra dar uma voltinha No pão, né? Só paga 10, só paga 10 Ó, você tá com a sua criançada Que dá uma voltinha de pão, é só 10, viu? Só paga 10 É, e deixar os meninos sorrindo e felizes 2 de 5 ou 5 de 2 2 de 5, 1 de 10 ou 5 de 2 Tá certa a propaganda, 10 Vem comigo, pessoal Só pra vocês como é que tá Nesse exato momento aqui O Parque Rufina Borba, né? Fazer vocês se sentirem aqui Juntinho comigo Elas que artem bonitas, pessoal Muito lindo mesmo E o parquinho pras crianças, pessoal Certo? Parquinho pras crianças, ó Apoio da Prefeitura, né? De bezerros Parquinho pras crianças aqui montado, ó Você que tá chegando com sua criança Tem parquinho também, tá pessoal? Vem pra Rufina Borba Vem prestigiar A grande vaquejada do Parque Rufina Borba, né? Mais uma etapa do campeonato Vai de Beto Portais Nós estamos por aqui Trazendo conteúdo Trazendo informação Deixando vocês conectados Com o mundo da vaquejada Em tempo real Barracos, pessoal São no final da pista, né? Tem esses camarotes Barracas de apoio, né? Pra quem quer assistir a vaquejada Do final da pista Fica nessas barracas aqui Essa escadaria, pessoal Dá acesso ao final da pista, né? O pessoal que vem com essa parte aqui Da estande Onde estão montados Todas as estandes, né? E faz parte do Parra Que tem seus patrocinadores Vamos lá na parte do show Com o Mico também? Vamos embora Mostrar pra vocês Como é que tá montado Lá a parte do show pra vocês, né? Mostrar pra vocês Outra área aqui Que fica a parte dos fotógrafos Aqui é o final da pista, ó Né? Que se encontra a parte Aqui é um estando, pessoal Essa estando aqui serve pra Pessoal, depois de crassificar O rempeça esta estando aqui Pra poder tirar foto Nesta estando aqui, ó Vou mostrar pra vocês também Aqui tem outro acesso Aos camarotes, pessoal Aqui em cima tem essa rampa, ó O pessoal sobe aqui nessa rampa Tem outro camarote Que é no final da pista A equipe de fotógrafos Tá por aqui Aqui tem um local de apoio Pra todos os fotógrafos, né? Com ar-condicionado e tudo mais E aqui tá a equipe de fotógrafos, né? A equipe que leva Seu clique Alana Marcena O melhor fotógrafo do Brasil O mais respeitado da atualidade Como é que você tá? Ele tá sempre pronto e preparado Essa rampa que eu tava falando pra vocês É essa aqui, ó Eu tava embaixo ali, né? Que era o acesso Do stand, né? Dos fotógrafos, local de apoio Isso aqui é o camarote Que tem no final da pista, né? Esse camarote Dá acesso ao final da pista Tem uma vista Do final do parque, né? Aqui, ó A gente tem essa vista Tando no camarote Esse camarote aqui Esse camarote Dá acesso ao final da pista Você tem essa vista Privilegiada, né? Do parque Vamos descer Vamos lá na área do show Comigo? Né? Vamos lá na área do show Vamos comigo lá agora Descendo da rampa ali, pessoal Essa aqui é essa área Que já tem acesso A entrada do público aqui, ó Tem uma entrada do público aqui Já tem acesso A estacionamento Que é a área do show A barraca do Jorge Tá por aqui A estande do Ex-campeão brasileiro, né? Vamos chegar lá na casa do show Pra mostrar pra vocês Como é que tá nesse momento São agora as 17 horas e 15 minutos De sábado, né? Vamos lá na entrada do show Pra gente ver Como é que tá tudo montadinho Aí pra você Que já tá vindo Que vem Pra vaquejada Do parque Rupinaborba, né? Pra você já ter uma noção Como é que tá, né? O clima de vaquejada Aqui em Bezerro, né? Por aqui tá Minhas autarquias, né? Anderson da vaquejada Do canal Raquejada show, né? E o Renan Do portal Homem Que deixa você informado Atualizado Sabendo de tudo Apenas ele, viu? Vamos embora Chegando aqui agora Chegando aqui agora Já na casa de show, né? Pessoal Vou mostrar pra vocês, né? Pra você que tá vindo Pro parque Rupinaborba Já vai ficar Tendo uma noção Sabendo, né? Onde é as entradas Do show e tudo mais Então vamos com a gente aí Entrando no espaço Do show, pessoal Com certeza Isso aqui já é a parte Eu acho que eu acesso A sua camarote, né? Aí você acessa já A parte de duas Entradas VIP Mostrar pra vocês aqui, né? Pra você que tá vindo Curtir aí Tassis do acordeão E Guilherme Já tá tendo uma noção O que tá sendo montado A estrutura que tá sendo montada Aqui de bares E tudo mais Pra você que vem Pra o parque Rupinaborba Acompanha comigo aí tudo E a galera Tá trabalhando A todo vapor, viu? Essa é a estrutura, pessoal Que vai receber aqui O grande show Da noite de hoje, né? Montar-se do acordeão E Guilherme Lulinha E Fabinho Testado Então o pessoal tá por aqui Se empenhando Dando o máximo, né? Deixando tudo prontinho Pra você que vem Curtir o grande show Do fenômeno Tassis do acordeão Muita gente envolvida, pessoal Pra vocês curtiram Um show bem organizado Tem muitas pessoas por trás, né? Dando o seu melhor Trabalhando Se dedicando Pra deixar tudo prontinho Pra você que vem Festigiar A grande festa do Parque Rufina Borba E nesse palco aqui, né, pessoal? Vai se apresentar Tassis do acordeão E Guilherme Lulinha Fabinho Testado E outras atrações Que também vão subir Nesse palco aqui Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo, tá, pessoal? Fiz um conteúdo Praticamente em tempo real Pra vocês Pra deixar vocês sabendo, né? Tendo informações Concretas, corretas De tudo que vai acontecer Aqui no Parque Rufina Borba Em Bezerros Chama no like Ativa o sininho Pra você não perder nada Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo E fique todos com Deus Tchau